Olá, bem-vindo à aula de Língua de Sinais de Moçambique. Proteja-se da Covid-19. Respeita o distanciamento social. Pode dizer sozinho? Proteja-se da Covid-19. Respeita o distanciamento social. Proteja-se da Covid-19. Respeita o distanciamento social. Proteja-se da Covid-19. Respeita o distanciamento social. Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até ao próximo programa.